Conversa com meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, eu cumpro o dever de passar a todos vocês, como já o fiz em programa de rádio, passar a todos a nota da CNBB, que foi feita no dia 11 de abril, há poucos dias, a respeito de um assunto de extrema gravidade que está correndo nos ambientes de Brasília. Nota da CNBB pela vida contra o aborto, esta nota começa com uma citação de um chamado Didaquê, Catecismo dos Primeiros Cristãos, lá estava escrito assim, não matarás mediante o aborto o fruto do teu seio. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através de sua presidência, reitera a sua posição em defesa da integralidade e inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural. Condena assim todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil. O direito à vida é incondicional, deve ser respeitado e defendido, em qualquer etapa ou condição em que se encontre a pessoa humana. O direito à vida permanece na sua totalidade, para o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, para a pessoa com deficiência, para a criança que acaba de nascer e também para aquela que ainda não nasceu. Na realidade, desde quando o óvulo é fecundado, encontra-se inaugurada uma nova vida, que não é nem a do pai, nem a da mãe, mas a vida de um novo ser humano. Contém em si a singularidade e o dinamismo da pessoa humana, um ser que recebe a tarefa de vir a ser. Ele não viria jamais a tornar-se humano, se não o fosse desde o início humano. Esta verdade é de caráter antropológico, ético e científico. A defesa incondicional da vida, fundamentada na razão e na natureza da pessoa humana, encontra o seu sentido mais profundo e a sua comprovação à luz da fé. A tradição judaico-cristã defende incondicionalmente a vida humana. A sapiência e o arcabouço moral do povo eleito, com relação à vida, encontram sua plenitude em Jesus Cristo. As primeiras comunidades cristãs e a tradição da igreja consolidaram estes valores. O Conselho Vaticano II, assim sintetiza a postura cristã transmitida pela igreja ao longo dos séculos e proclamada ao nosso tempo. A vida deve ser defendida com extremos cuidados, desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. O respeito à vida e à dignidade das mulheres deve ser promovido para superar a violência e a discriminação por elas sofridas. A igreja quer acolher com misericórdia e prestar assistência pastoral às mulheres que sofreram a triste experiência do aborto. O aborto jamais pode ser considerado um direito da mulher ou do homem sobre a vida do nascituro. A ninguém pode ser dado o direito de eliminar outra pessoa. A sociedade é devedora da mulher, particularmente quando ela exerce a maternidade. O Papa Francisco afirma que as mães são o antídoto mais forte para a propagação do individualismo egoísta. Indivíduo quer dizer que não se pode dividir. As mães, em vez disso, se dividem a partir de quando hospedam um filho para dá-lo ao mundo e fazê-lo crescer. Neste tempo de grave crise política e econômica, a CNBB tem se empenhado na defesa dos mais vulneráveis da sociedade, particularmente dos empobrecidos. A vida do nascituro está entre as mais indefesas e necessitadas de proteção. Com o mesmo ímpeto e compromisso ético cristão, repudiamos atitudes antidemocráticas que, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe é própria, que é legislar. O direito à vida é o mais fundamental dos direitos e, por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm obrigação de garantí-lo e defendê-lo. O projeto de lei 478-2007, Estatuto do Nascituro, em tramitação no Congresso Nacional, que garante o direito à vida desde a concepção, deve ser urgentemente apreciado, aprovado e aplicado. Não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando-o a alguns e negando-o a outros. Esta discriminação é iníqua e excludente. Causa horror só o pensar que haja crianças que não poderão jamais ver a luz, vítimas do aborto. São imorais leis que imponham aos profissionais da saúde a obrigação de agir contra a sua consciência, cooperando direta ou indiretamente na prática do aborto. É um grave equívoco, pretender resolver problemas, como das precárias condições sanitárias, através da descriminalização do aborto. Urge combater as causas do aborto, através da implementação e do aprimoramento de políticas públicas, que atendam eficazmente as mulheres nos campos da saúde, segurança, educação sexual, entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Espera-se do Estado maior investimento e atuação eficaz no cuidado das gestantes e das crianças. É preciso assegurar às mulheres pobres o direito de ter filhos. Ao invés de aborto seguro, o sistema público de saúde deve garantir o direito ao parto seguro e à saúde das mães e de seus filhos. Conclamamos nossas comunidades a se unirem em oração e a se mobilizarem, promovendo atividades pelo respeito da dignidade integral da vida humana. Neste ano, Mariano Nacional, confiamos a Maria, Mãe de Jesus, o povo brasileiro, pedindo as bênçãos de Deus para as nossas famílias, especialmente para as mães e os nascituros. Esta nota foi publicada no dia 11 de abril de 2017 e assinada pelo Cardeal Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, por Dom Murilo Krieger, vice-presidente da CNBB, e por Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu tenho para conversar com vocês dois assuntos que são muito importantes. Um é ligado à sociedade em geral e o outro é bem nosso, da igreja, mas que tem consequências claríssimas na sociedade. O primeiro assunto que quero conversar nessa segunda parte do programa é sobre a nossa participação diante de tantas situações graves pelas quais passa a nossa sociedade. Olhemos para o mundo, um mundo que pode viver situações gravíssimas de guerra com consequências para todos os habitantes do planeta. Um mundo que foi multiplicando o egoísmo, o individualismo, os interesses exclusos de tantas pessoas e deu no que deu. Já estamos pagando e pagando caro por toda uma história que se construiu quando apenas a cabeça humana começou a substituir o lugar que cabe a Deus e só a Ele cabe, que é a referência de consciência e a referência moral. Muitos pensaram que teriam mais liberdade. Nós vivemos uma sociedade que perde as referências religiosas. Semana passada eu observava isso com relação à Semana Santa. Para algumas pessoas e o mundo é pluralista eu tenho que respeitar para algumas pessoas por exemplo a Sexta-feira Santa é apenas um feriado. Não sei quantas pessoas e às vezes gente boa quantas pessoas cederam a tentação de transformar o feriadão apenas num tempo para você ir para as praias para você beber comer bastante muitas vezes entregar-se a uma busca desenfreada do prazer e quantas pessoas voltaram no domingo à noite ou na segunda-feira quem sabe foram atrás de prazeres mas voltam com uma tristeza profunda um esvaziamento dentro do seu coração. mas esta é a sociedade em que nós vivemos pluralista que acha que ser sociedade laica significa ser sociedade ateia pessoas que perderam todas as rédeas todos os seus limites muita gente achou bonito isso e o resultado está aí as nações que querem destruir umas às outras as pessoas que acham que podem matar a violência que se espalha em nossas cidades a corrupção que está presente em todos os recantos do nosso país a vergonha nacional ao ver a lista imensa de políticos envolvidos em tantas falcatruas que existem na sociedade as pessoas que não tem mais o sentido da família então você se casa uma, duas, três dez vezes e aí quantas crianças jovens e adolescentes perderam todo esse sentido de um relacionamento familiar adequado estável nós escolhemos isso infelizmente não nós você e eu mas a sociedade a sociedade escolheu isso aqui e foi perdendo a estribeira perdendo toda toda a referência de equilíbrio moral e de consciência o resultado está aí e a igreja por exemplo diante da reforma da previdência necessária sem dúvida mas feita sem levar em conta como a nota feita há poucas semanas pela CNBB e que eu li aqui observava faltam referências de atenção aos mais pobres aos que sofrem mais e quem vai pagar mais o preço de toda essa reforma que foi fruto de uma irresponsabilidade de gerações de políticos é impressionante o que nós fizemos quando a gente vê empresas que entram depois a falência empresas de aviação empresas de todo tipo que você pode perceber por aí nós vemos como as coisas foram feitas com uma imensa irresponsabilidade então quando a igreja se manifesta algumas pessoas ainda usam argumentos de épocas de ditadura militar que dizem a igreja não tem que entrar nessas coisas tem sim até porque se nós não formos guardiães de valores sérios de valores morais o valor da dignidade das pessoas o valor da vida se não fizermos isso nós estamos pecando gravemente depois tem um outro motivo você e eu que somos católicos nós somos cidadãos ou cidadãs temos o mesmo direito de manifestação de qualquer outro tipo de grupos ou pessoas que existam na sociedade então nós temos que nos manifestar sim se existem grupos que são a favor do aborto nós como vocês observaram naquilo que eu li nós temos o direito e o dever de nos manifestarmos temos o direito e o dever a partir do que você ouviu hoje nós temos o direito e o dever de forçar os nossos parlamentares para dizer não estamos contentes com isso que está sendo feito não estamos contentes com essa pretensão de liberalização de legalização do aborto não estamos contentes com isso e dizemos isso com toda a força com toda a clareza você pode ter grupos que dizem o contrário mas temos também o nosso direito de dizer isso nós temos sim o direito de dizer desculpem meus senhores prefeitos dos municípios da nossa grande Belém temos o dever e o direito de dizer cidades abandonadas maltratadas maltratadas segurança pública que pode chegar ao caos a banalização da vida como se mata como se acaba com as pessoas e aqui entra de tudo entram os bandidos os criminosos entram as milícias entra de tudo a violência policial todas essas coisas são muito sérias e a cidade pensemos em Belém suja maltratada maltratada mal cuidada nós temos sim o dever e o direito e sempre que tem oportunidade eu digo pessoalmente as autoridades e digo isso porque nós vivemos uma situação que podemos chamar de situação limite grave em todos os sentidos diante da sociedade e as consequências são para especialmente os mais pobres os mais frágeis os mais limitados da sociedade queremos sim fazer este apelo forte a partir do assunto do aborto com o qual eu comecei a nossa conversa de hoje mas ampliando para outros assuntos que são tratados e são expostos a todos os dias nos noticiários nos meios de comunicação do nosso país o outro assunto que quer dar alma ao trato dessa situação grave que nós vivemos é que no próximo domingo se celebra a festa da divina misericórdia temos o movimento apostólico da divina misericórdia que organiza uma bela procissão que vai começar na praça Valdemar Henrique às sete e meia da manhã do próximo domingo dirigindo-se a catedral onde eu celebrarei a santa missa a procissão será conduzida pelo padre Ulisses que é o diretor espiritual do movimento da divina misericórdia também o diácono Paulo que acompanha e apoia e depois a chegada na catedral eu deverei estar voltando de Santarém para um encontro da inovação carismática católica do estado do Pará e eu chegarei para celebrar a santa missa o banho da misericórdia porque Deus diante da maldade existente no mundo a resposta é da sua misericórdia então queremos sim celebrar essa festa da divina misericórdia no domingo da páscoa celebrei a santa missa no início da festividade da paróquia da divina misericórdia com o padre Ulisses e toda essa bonita paróquia foi lá na igreja de Nossa Senhora do Carmo na paróquia da divina misericórdia em Coraci foi muito bom estar com vocês participar dessa festividade que vocês estão vivendo e a qual eu quero estar muito unido e com muita alegria junto com todos vocês é assim que nós queremos viver este final de semana que se aproxima nós queremos mandar o nosso abraço para a renovação carismática católica do estado do Pará que tem essa celebração jubilar dentro do jubileu da renovação carismática católica e acontece em Santarém por onde a renovação carismática chegou ao nosso estado do Pará eu passarei o dia 22 o domingo todo com aliás o sábado todo passarei com este grupo ou esses representantes de todo o estado também Dom Flávio Jovenari bispo de Santarém também Dom José Luiz Ascona e sacerdotes e a coordenação da renovação carismática católica de todas as dioceses e prelazias do nosso estado um convite a todos que puderem participar e meu abraço a Santarém a todas as pessoas que nos acompanham e acompanham a TV Nazaré que se façam presentes neste final de semana sexta, sábado e domingo esse grande encontro estadual da renovação carismática católica desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Música Música Música